Doutor Responde, oferecimento Bon Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Estamos de volta e agora a gente vai para o quadro Doutor Responde. E essa pergunta aqui, gente, realmente muito interessante, tá? Olha só, tenho ânsia, sinto náuseas durante a moldagem do dentista. Isso realmente acontece, é bem desconfortável. Tem pessoas que têm medo, deixam de fazer por causa dessa sensação. O que fazer? Olha só, doutor Eduardo, boa tarde. Olá, Maita. Boa tarde a você e aos telespectadores. Em relação à moldagem, de fato, várias áreas na odontologia fazem uso de moldagem para obtenção de modelos de gesso. É um ato bem tradicional. E alguns pacientes, especialmente as crianças, podem desenvolver o arco reflexo e ter ânsia, eventualmente, até evoluir para vômito. Isso também acontece com pessoas adultas. Entretanto, por força da evolução tecnológica, nós temos hoje também a opção de fazer o que se chama de moldagem virtual. Para esses pacientes em que o procedimento de moldagem se torna muito desconfortável, gerando ânsia, náusea, pode-se fazer a obtenção dos modelos através de escaneamento. É o que nós fazemos mais atualmente em função das tecnologias disponíveis. Desta forma, o procedimento fica extremamente confortável para o paciente. O paciente não desenvolve nenhum tipo de reação que possa resultar em náusea ou evoluir para vômito. E o procedimento de moldagem se torna capaz de ser realizado com absoluto controle. Entretanto, majoritariamente, ainda se faz muita moldagem. Para esses casos, em particular, deve-se conversar com o profissional para verificar a melhor forma de evitar a ocorrência da náusea durante o procedimento de moldagem. Em última análise, esses pacientes podem ser anestesiados ou mesmo sedados para que o procedimento possa ser feito com mais segurança. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.